Você, sim você, você que vai dormir sem tomar banho, você que diz que tomou banho, mas na verdade tu não tomou banho, tu não lavaste esse teu peito com essa tua chimbica, eu sei, eu sei que tu faz isso Eu tô... Ai eu não aguento, eu tô de olho, ó, esse meu olho aqui vesgo, eu tô... Parece que o meu olho é vesgo Olha, até me... Daqui a pouco eu saio voando daqui, aí chegou a tua pinta, eu mesmo, essa pinta vesga maravilhosa Eu sou um pinto, né? Ou eu sou um pato? Eu nem sei quem eu sou, comenta aqui pra mim o que eu sou, se eu sou um pato ou se eu sou um pinto ou um ganso Porque eu não sei, eu olho pra esse bico aqui, isso é um bico? Ou é meu nariz? Gente, eu não sei quem eu sou Tu consegue olhar pro meu olho? Ai, deu por hoje, gente Sabe o que é isso? Falta de açaí, eu não tomei açaí hoje, aí dá nisso O que que esse pato barrapinto veio fazer hoje aqui? Não sei Ai, eu vim aprontar Meu cabelo tá cheio de frizz, preciso de um reparador de pontos Eu tava dando uma olhada na minha gaveta de base Não só de base, mas que lá que tu sabe que tem uma mistura de base, um monte de coisa prime aí, um monte de coisa a mais Aí eu tava dando uma olhada e falei Cara, por que que eu não pego um pouco de cada base, misturo e aí eu vejo se eu consigo construir uma maquiagem com essa mistura Porque a gente sabe que se a gente misturar uma base, não dá pra misturar uma base, né? Pra fazer uma mistura, tem que ter mais de duas bases Mas o que eu quero dizer contigo é que na hora da gente fazer a mistura, a gente não sabe o que que vai surgir Se vai dar bom ou se vai dar ruim Então eu me propus a fazer esse desafio e construir um reboco de, tem que ser de qualidade e tal Que dê pra eu ir ali jogar no meu matagal que já tá crescendo, glória a Deus Ai, bora tirar esse negócio aqui E eu tô apertando o strebeiro aqui do olho Vou construir meu reboco hoje baseado em todas as bases juntas que eu tenho aqui Tô com medo, tô com medo Tu sabe que eu já gastei uma base inteira no rosto, né? Tem vídeo aí no canal fazendo isso E aí eu pensei, cara, eu quero fazer esse negócio Eu quero tacar todas as bases no meu rosto E ver o que acontece Mas a gente já se inscreve no canal se você chegou agora Aproveita que é de graça pra você não perder nem o conteúdo que rola por aqui Tu sendo inscrito no canal, tu não perde nenhum vídeo daqui pra frente Então já se inscreve logo O que que eu vou começar fazendo? Começar a limpar esse suor da minha face que tá aqui Tá calor? Consegui dar um jeito aqui de prender o cabelo É hidratante até no cabelo A boca já hidrata tudo Uma coisa que a gente precisa fazer o que? Preparar nossa pele Preparar a adeivivus O negócio do primer ficou aqui dentro O bico, sabe o bico das tetas do primer? Poxa, já quebraste, mano Não sei como é que tira isso daqui Tu consegue ver que tá aqui dentro? E agora, cacete Voltou o bico da teta Aí a gente tem que fazer o que? Preparar nossa pele Eu aplico uma quantidade exagerada de um prato Tu não precisa aplicar tudo isso Porque tu sabe que eu sou exagerada Olha, eu vi com a pele Eu tava vendo um negócio de uns vídeos assim De umas massagens O pessoal tá fazendo assim Aquelas massagens assim Facial Assim Olha assim Vamos começar as misturas, mas Eu peguei aqui minha placa Placa mãe aqui do Computation O que que eu vou fazer? Eu vou começar a misturar tudo aqui A gente vai pegando um bico Eu ia falar um bico de cada A gente vai pegando um pouco de cada Aí vai tacando aqui Mas tem que ser um pouco mesmo, entendeu? Porque é uma quantidade que tem que dar pro rosto todo Mas também não pode exagerar na bicha Ó, já ataquei muito já Não precisava tudo isso Mas tem coisas que a gente não tem controle E aí, vamos ver Eu espero... Tu viu esse cocô caindo? Jesus Cristo Alguém ligou pra mim Cai bolota Essa bolota aqui tá tão esquisita Essa base Qual é a validade dela, hein? 6 de 2021 Tá aí 2020? Ainda não venceu a bicha Por que que ela tá nesse negócio, né? Essa textura de bolota Meia mole Essa daqui é rebocão Então eu vou tacar só um piquinho No teu pé Eu espero realmente que a cor fique boa, entendeu? A gente tá misturando um monte de base E cada base é de uma cor Não tem como ser todas as bases da mesma cor, entendeu? E aí, o que acontece Se ficar muito clara Lascou-se Essa base é que ela tá clara pra pingo, por exemplo Então eu vou tacar só um pingo Pode? Ai, eu quero mais um pingo Depois a base fica clara E eu fico me perguntando por quê A cor de dois pingo da base é clara Ai, tem uns pingo que demora pra cair É porque a textura da base é diferente Tem umas bases que mais... Ó, essa daqui é um pouquinho mais líquida que a anterior Vixe Maria Para de cair, mana Essa daqui, ela tá escura pra mim Não, ó Na verdade, eu acho que deve estar toda a minha pele Ou tá mais clara, eu não lembro Faz tempo que eu não uso ela Da Mary Kay, ó Meu Deus, a bicha explodiu Calma, eu vou logo fechar Antes que aconteça o terremoto da tsunami aqui dentro da base Pronto Essa daqui, ó Da Color Twin Color Twin de nada, já Eu tô até doida, hein? É da Avon, da linha True Você quer mais líquida, ó E eu acho que ela tá mais clara pra mim Eu tô com mais... Meu medo, gente Dessa base Dessa mistura Dessa base mesmo, né? Que eu tô inventando a minha própria base O meu medo disso aqui ficar escuro É grande BB Cream Um pinguinho Pausa pra feminicência Toma Tô apaixonada por essa base aqui da Max Love, sabe? E ela é líquida É líquidona Na ela, ó A bolota chega, cai Parece que tá com diálogo Desenravado Vamos de... Essa aqui também é da Avon Avon Essa daqui da Vult Tá meio esquisita Aí eu digo que tá meio esquisita e tá com ele, né? É misericórdia Mais uma aqui da Vult Mais uma aqui da Vult Tá bom, tá bom Boca rosa Ah Põe muito cacete Olha pra ir tudo isso Essa daqui é make me Tudo sob controle Isso aqui não Baby Queen da V... Zela Aí a gente vai percebendo a... Como é que eu posso dizer? A misturalidade das cores Diversidade das cores Ó, tem uma mais clara Tá mais escura Essa daqui é a Avon De novo Olha a bolota Ó, essa aqui tá mais clara Caiu bem aqui, tá vendo? Essa cor mais clara é ela Essa base aqui, ó É da Colortrend Ela é um pouco mais dura, ó A agulha minhoca caindo Cai, mana, vai Pronto Essa aqui é da Miss Rose Um singelo pingamento Pingamento não Que essa base é ela mais grossa Uma singela lombriga Ruby Rose tinha que ter Como diria minha avó dona Ruby... Eita, a cabeça já veio estourando Toma, calma, mana Às vezes a base explode assim, né? Não é doido nada Mari Maria Vamos tacar aqui Como é que eu vou tacar? Acho que eu vou passar bem aqui assim, ó Tá raspando, ó Tá vendo? Essa base aqui Mais longe é a dela Essa base aqui Tá ficando super seca na minha pele Então eu não vou tacar muito dela, não Pronto Tá rachando, sabe? A bicha Na minha pele Aí essa daqui é da Diversa Ai, meu Deus Estourou ele sozinha Pronto, foi Tá bom, tá bom, tá bom Minha mistura Minha mistura Minha própria base agora Ai, eu acho que eu vou misturar com o dedo Eita, que sensação esquisita Ai, ficou uns pedaços duros de base que já achou Misericórdia Não sei porquê Não me pergunta porquê Acho que é alguma base vencida que tem aqui Se der pilha no rosto, a gente já sabe o que foi Na verdade, a gente não sabe Porque tem trocentas bases misturadas Agora eu quero identificar que cheiro é esse Calma Vizela Vizela, Vizela O cheiro da Vizela se sobressai O perfume, na verdade Eu só consigo sentir o cheiro da Vizela Pronto O reboco está pronto Agora vamos tacar ele nessa pele, né, queridos Toma Tá bom Chegou o momento Vamos espalhar Nossa, estalou ele aquele osso Chegou o momento A gente vai espalhar essa base aqui Bora ver como é que vai ficar esse reboco Se vai ficar rebocasso Se vai ficar reboquinho A gente vê o que que acontece com essa pele Será que há de ficar grosso essa pele? Hum, interessante Eu preciso te contar Espele não está rebuchando Eu não sei o que que aconteceu aqui Que macumba que rolou aqui Mas gente Tá aqui, pleníssima Olha Reboco de qualidade, não sei Tô impressionada aqui Não tomar pele muito alta Cobertura super alta Tá uma pele corrigida Mas não tá aquela pele Que fica incomodando Entendeu? Ah, mas eu acho que tá incomodando um pouco aqui Bem aqui, ó Acho que é porque eu tô falando, ó Eu vou usar a base de Coreia hoje Da Mari Maria Bora ver o que que acontece Acho que eu nunca fiz isso, sabia? Vejo muita gente fazendo isso Usando a base como corretiva E aí a gente vai espalhar esse negócio aqui E ver o que que dá no proceder Será que correge? Olha, só foi começar a falar o que marcou aqui no bigode Tava de boa Aí eu começo a falar Aí marca, ó A base fica marcada aqui Ah, gostei Tô vendo minha olhada Eu já tô vendo ainda Mas vai ficar assim mesmo E eu falei, verdade Que quando eu viciasse num negócio Não tem quem eu faça desfazer o negócio, ó Ilumination antes do pó Que é de esquema lá Que eu te mostrei no vídeo Que eu fiz testando E eu gostei pra cacete E aí eu vou aplicar Vou aplicar aqui antes do pó Às vezes dá ruim Às vezes dá bom Te falei, né Que o bom disso é que O Ilumination, ele gruda Porque a pele tá pré-guentinha Pré-guentinha A pele tá pré-guenta E aí o que acontece? Tudo que tu jogar ali aqui vai grudar Eu não tenho coragem ainda De tacar em um contorno Um brush aqui ainda Tô começando pelo Ilumination primeiro Porque eu sei que grudou ali Meu amor Mas eu ia morrer de tentar, né Que somente não tentar hoje? Hum Eu tomaria tentação hoje De tentar as coisas Olha aí como ficou Tá vendo? Se tu quiser retocar depois Que tu aplicar o pó Pode, viu? Nossa, mas tá marcando Muito, muito Eu não gosto dessa minha linha aqui Vontade de tacar ali preenchimento Aqui Marcoragem eu não tenho não Então fica assim mesmo Essa marcação aqui Gostosa, né? Pronto Pronto Nada Vou tacar ali Toma Taca aqui no nariz também, ó Bem pouquinho Eu gosto de concentrar mais Nessa área aqui, ó Tá vendo? Eu acho que apliquei demais no queixo Mas depois a gente vai tacar ali pó E na minha cabeça vai diminuir um pouco Esse brilho aqui Extremo aqui Na verdade acho que não vai não Jesus Hoje eu estou que Ousadíssima 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 De ousada Vou pegar aqui A pé desse jeito Preguenta Preguenta Vou pegar ali o contorno Aqui Vou tacar ali nesse meu rosto Gente, pela misericórdia Isso aqui vai grudar? Mas é bom pelo menos a gente tentar aqui Ver o que acontece Ó, o bicho aqui já grudou Então tu tem que ir dando batidinhas assim Pra tentar esfumar isso Dá a feita que gruda Meu amor Pra ativar ele isso É difícil Mas ó, ficou desse jeito Ficou meio manchado, né? Mas depois a gente taca o pó E se resolve esse tudo Acho que eu deveria ter colocado primeiro o contorno Do que o Illumination Sack Ficou meio apagado assim Meio apagado Olha aqui Pra mim tá meio apagado Brush, 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 brush Eita Toma, ele grudou ele o bicho Tem que aos poucos tu sabe, né? Porque é brush, é brush Dá a massa e for super pigmentado Misericórdia Tá dando certo Jesus É porque presta atenção Tu tem que passar um pouquinho a mais Porque o pó vai dar-lhe uma desintensidade Como é? Ao contrário de intensidade Vai dar uma apagada Num negócio Da tua cara Então a ideia é tu aplicar um pouco a mais Porque tu vai tacar-lhe o pó Nessa tua cara E aí o que vai acontecer? Vai cobrir um pouco Vai camuflar Então ó, eu tô chinelada Na verdade não, não tô não Tô tranquila aqui Mentira, tô um pouco chinelada Então ó, já tá aquele o brush O que eu vou fazer? Eu vou só dar-lhe um negócio aqui Dar-lhe um negócio é ótimo Eu vou espalhar Espalhar? Espalhar Eu vou esfumar aqui Porque ficou meio marcado, sabe? Pra poder eu tacar de pó nessa pele Vamos começar A acelerar toda essa pele Taca de pó por cima de tudo Tu vem comigo, tu vem Porque eu vou te arrastar junto comigo Olha que rapaz Tem que passar de pó cima Mas tem que aplicar de pó Porque a pele Ela precisa tá selada A minha eu tô com a sensação De pré-guentice, sabe? Em algumas áreas do rosto Que não Que eu não apliquei nada de pó Que eu não apliquei O contorno Que eu não apliquei blush Que eu não apliquei iluminador Porque tudo é pó Então ele automaticamente já sela Olha que meiga Bora ver agora Barrer esse pó Pra ver o que acontece Cadê o pincel? Ah, eu tô curtindo esse pincel menorzinho Assim, sabe? Pra varrer Normalmente eu usava esse daqui, ó Eu tava usando daqueles bem grandão Aí depois eu comecei a usar esse daqui Que ele é menor e mais pontudo Aí agora eu tô usando esse Mas menor ainda E eu acho que o brilho meio que diminuiu Tu tá vendo como diminuiu um pouco a intensidade das coisas? Ou tu acha que não? Ah, gente, iluminador pra mim diminuiu Diminuiu a intensidade Mas era de se esperar mesmo Então a gente vai ter que retocar Ai, mas eu falo tanto que eu esqueço de respirar Até o brilho sumir um pouco, bichinho Vou já retocar Ai, eu tô com fome Ai, minha surpresa é tão linda hoje Na verdade, eu acho que eu vou techer de grossa demais Que ele é mais fina Igual já o Ena Ai, sabe o que eu acho que eu vou tacar no olho aqui? Se nem com o sol, sol É o BT Velvet Esse aqui é na cor brau Brau, brau Eu nunca usei Então bora ver o que que acontece Acho que eu vou fazer primeiro um olho Depois eu faço outro, né? A gente vai o quê? Esfumar esse negócio Eita, que já coisou aqui em cima Ai, não Calma que tem que ter paciência pra esfumar esse negócio aqui Ai, deu tempo Olha que bonito que fica Gostei Achei sensual Ah, disse que eu tô com fome Tô com fome Vou já comer Nossa, rende horrores, né? Olha onde eu consegui levar o negócio E eu apliquei bem aqui no R&C Tu viu? Ai, meu Deus Espera aí Eu já vou te mostrar o que que eu vou tacar agora Só ver aqui se vai dar certo esse negócio Tá vendo daí a nuance? A nuance verdial Meu Deus do céu Acho que seria melhor com o dedo Quer ver? Ó, eu não falei Tu tá vendo daí o brilho supremo Verdial Nossa, que cor mais linda Ah, eu tô apaixonada Ai, voltei pra te mostrar o negócio que eu usei aqui nas párpebras É... Isso aqui é o quê? Aqui diz grite Só que não é um grite Na verdade é mais pigmento do que grite A da Ana Paula Marçal, ó Dá pra ver daí? E é na cor 262 Gostei Gostei Esse estúdio veio e saiu Vem assim, um chique E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um traço fino Mas que nem precisa ser Traço fino de delineado aqui, ó Pra fazer base pro meu cílio puxista Onde foi que eu parei? Que eu não lembro Não sei Jesus Eu fui com o meio Que eu tava... Brocation A barriga tava falando mais alto que a minha própria voz Aí eu fui com o meio, né? E aí eu voltei pra finalizar O que que falta? Pra tomar Levar a boca dele Eu tava na dúvida Entre essa mistura Que dá pra te ver daí É tipo um roxo Assim Ou essa daqui Que não tem nada a ver Esse aqui é tipo um todo de nude Assim, sabe? Marronzado E... Todo nude é marronzado É porque tem nude Mais puxado pro rosa Mais puxado, entendeu? Aí esse aqui é mais puxado pro... Acho que até pro... Pro... Boral Sei lá Aí eu queria misturar com esse tom de gloss Sim, vou usar a gloss hoje Tá acredito? Não Nem eu Eu não uso o gloss Não gosto de gloss Hoje eu resolvi usar Bora ver como é que fica essa boca Ah, nem te falei, né? Esse daqui é um cream delício Na cobala de canela Canela é essa cor Muito bem Da linha Color Trend Da Avon Ih, Ih O que é que tu achas? Não sei se eu gostei Acho que eu quero tirar Sei lá Olho Muito bom O holopote Na própria narina Ah, gostei Eu gosto assim de holopote Ah, tudo bem Acho que tá um pouco exagerado Eu nem sei mais o que é que eu tô fazendo Nesses vezes Já acho que eu tô jogando Joguei nesse outro aqui Qual que é esse? É o cereja do bolo Ai, eu acho que eu não gostei Eu queria um tom de nude Acho que ficou muito esquisito E se eu tirar e fazer de novo? Ai, não sei se eu gostei Acho que não Ai, eu vou tirar Eu fiz tudo pra nada Calma que eu vou atrás de outra coisa Ai, só a boca De quem acabou de comer o fogo frito Ai, gente, eu tenho agonia É uma cacete Mas vamos lá Eu não consigo nem falar Não consigo nem falar direito Tem muito gloss Eu faço esse esbeço Eu fiz uma mistura Do set Não sou todo mundo Ai, caramba Eu não sei o nome Da Dylos Com o Faço minhas regras Faço minhas regras também Da Dylos Ó, esse tom aqui Que eu apliquei primeiro É um tom de nude mais rosado Esse daqui Ele é mais puxado Pro marrom mesmo Dá pra ver a diferença, né? E aí, por cima Pra dar esse ligamento Sensual Que eu já tô agoniada Querendo tirar Eu apliquei esse gloss aqui, ó Na cor número 20 Da Max Love E aí, esse foi o combo De misturada dos beiços Eu quero tirar Me dá papel gênico Não, gente Me dá muita agonia gloss Admiro quem consegue usar Misericórdia Ai, eu vou nem soltar Meu cabelo Eu gostei, sim Esse charme, assim Sabe? Esse chamego Assim, desse jeito E a pele, minha gente É, deu aquela marcada Sei como eu falei pra ti Porque esse meu bigode chinês Ele é super marcado mesmo Então, ó Fica desse jeito Mas eu gostei Achei que ficou luxo Ó, essa pele Tá muito, muito, muito Eu gostei dos negócios Dos ter que ter que aplicar antes E depois aplicar o pó Tudo bem que eu tive que Reaplicar tudo de novo, né? Contorno Blush Illumination Mas, mesmo assim Eu gostei Achei que ficou duro Pra mim Olha, tu Não esquece de assistir Esses outros dois vídeos Que estão aqui do lado Que eu coloquei pra ti De se inscrever no canal É claro Se você chegou agora Seja muito bem-vinda Bem-vinda E de me seguir lá Pelo Instagram Também Arroba Jessica Sances Que eu estou te esperando Por lá Um beijo pra ti Com esses beijos Melecado E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau